Hortaliças verdinhas bem nutridas e com excelente aparência. Tudo produzido assim nas alturas. A estufa de 300 metros quadrados é do Henrique, que tem uma pequena propriedade de 4 hectares em Jaraguari. Depois de estudar uma forma de produção sustentável e quebrar a cabeça, chegou ao sistema de horta vertical. Tive que pesquisar bastante, li diversos artigos científicos falando sobre a nutrição das plantas, o espaçamento ideal, a altura máxima que você poderia colocar na produção. E com base nisso, eu fiz esse sistema buscando os materiais que tinham disponíveis no mercado e que eram de fácil acesso. A gente vê que são conexões de tubo normal, registros normais, então não tem nada de extraordinário. São produtos comuns, só que a organização deles é que faz a diferença. A base é construída com tubos. Eles são recortados sob medida e instalados com distância entre fileiras de aproximadamente 1 metro e 80 centímetros. Bom, esse aqui é um tubo de PVC de 100 milímetros, normal, de esgoto. E esse tubo a gente faz cortes nas medidas que a gente estabelece, que é o tamanho da planta. Nesse caso tem 25 centímetros. E depois que feito esse corte, a gente vem com lança-chamas, esquenta o tubo sem queimar e coloca um outro tubo mais fino por dentro para ele dar o formato. E faz isso um por um até completar todo o cano. E no caso, cada cano são 46 desses. Vão 46 plantas, né? 46 plantas. O sistema é bem prático e tem bastante autonomia para funcionar praticamente sozinho. Tem as caixas d'água que ficam enterradas no solo para manter a temperatura da água mais fresca. E a bomba liga a cada 10 minutos e ela funciona 1 minuto e 40 apenas. Então ela liga, o sistema vem, traz água por esses tubos aqui de baixo. A solução nutritiva sobe pelos tubos e é distribuída por esses tubos bem fininhos. Então o caninho fino preto ele goteja a água lá em cima, no topo desse cano branco. Exatamente. E a água vai caindo ali por gravidade, obviamente. E vai alimentando todas as plantas. Exatamente. Todas as plantas. Inclusive o trabalho que a gente teve foi até para desenvolver a velocidade que essa água entrava no tubo para que não só as plantas de cima recebessem mais nutrientes, as de baixo ficassem com menos nutrientes. E depois disso a água retorna novamente lá para a caixa d'água num ciclo fechado. A água que retorna é misturada ao composto nutritivo. Um aparelho faz a leitura da substância em tempo real. Toda a produção é feita aqui mesmo, desde o plantio das sementes. Algumas, inclusive, são importadas. O Henrique usa esse semeador para agilizar o serviço. As mudinhas vão crescer neste substrato, irrigado todos os dias. Depois que você semeou a plantinha ali, quanto tempo ela demora para vir para cá? Entre a semeadura na placa de espuma fenólica, ela fica uma semana ali. Aí depois de uma semana ela passa para o berçário, onde as mudas crescem de um tamanho que estão bem pequenininhas até um tamanho que dá para ser colocado na tubulação. Depois, quando ela atinge esse tamanho aqui, ela vem para o sistema. Daí ela vem para cá, para essa espuma. Ela tem um tamanho adequado e essa espuma tem uma dupla função, que é de manter a planta fixada no tubo e reter um pouco de umidade para que a planta, pelo menos nesse primeiro período, não fique sem água, porque é onde está mais sensível a planta que acabou de ser transferida. Então ela tem que estar com bastante umidade. E depois disso, a raiz fica suspensa dentro do tubo. Aí vem o nome aeropônico, porque a raiz fica suspensa no ar. Ela não fica mergulhada na água que nem um sistema hidropônico. Assim, ele garante uma produção constante o ano todo. Entre erros e acertos, foram 18 meses de trabalho até chegar a esse sistema sustentável e economicamente viável. Agora, em pleno funcionamento e produzindo alimentos de excelente qualidade, o grande desafio é colocar essas hortaliças no mercado. Hoje a gente tem um mercado um pouco fechado. Existe, não sei, na mentalidade aqui do Estado, um certo preconceito com as coisas que são daqui. Tem uma cultura de que o que é de fora é melhor do que se produz aqui. Então, muitas vezes a gente chega em uma rede de supermercado para oferecer o produto e já aconteceu o caso da pessoa nem sequer receber o produtor. A gente chega lá e dá cacara na porta, porque a pessoa se recusa a te receber, achando que não vai ter um produto com qualidade, que você não vai ter uma regularidade no fornecimento. Então, tudo isso a gente já conseguiu equacionar e fazer uma produção que a gente tem regularidade e qualidade na produção também. Para manter as negociações, o produtor fechou parcerias na capital e também no interior. Aos poucos, o negócio incentivado pela mãe, dona Marlene, está caminhando. Aí, pesquisando na internet, eu vi um senhor na Bahia que fazia um sistema hidropônico na laje. Nossa, fiquei encantada com aquilo. Mandava mensagem para ele e tal, via como é que ele fazia a produção dele. Mas o que me encantou mais ainda foi quando eu fui pesquisar fora do Brasil que eu vi esse sistema. Aí, eu insistia para o meu filho, vamos fazer. Ele, ah, não sei quem, não sei quem, enrolava. Vamos, filho. Ah, enrolava. Falei, ah, não é possível. Até que um dia, vamos fazer pequenininho, no quiosque, do lado do quiosque, um sistema com 10 canos e deu certo. Foi onde nós, então, fomos pesquisar uma forma de a gente viabilizar um sistema maior e ele se encarregou de estudar isso, né? Para isso que a gente tem filho, né? E estudar essa situação toda para a gente poder chegar no que chegou hoje. De tão prática, a horta não tem funcionários. Sempre que pode, Gabriela dá uma forcinha por aqui. Ela é o braço direito do marido e faz tudo com muito orgulho. Bem simples de cuidar, né? Porque não exige ficar abaixando ou nem ferramentas pesadas. E eu consigo e até a maneira de entrar e de manusear, tudo é bem tranquilo. Viu como a gente consegue produzir um alimento de excelente qualidade sem um pingo de agrotóxicos nem de veneno. E esse está no ponto? Esse está no ponto. Não ficou? Se a gente for comer, ele não vai estar amargo nem duro nem nada? Não, ele vai estar uma delícia. Olha aí, parece um buquê, né? Hoje, o que mais nos faz é ver, é levar esse alimento na mesa do consumidor e ter aquela sensação de dever cumprido. Poxa, esse alimento realmente vai dar benefício, vai nutrir aquelas pessoas que estão na cidade e que precisam dessa tecnologia e que precisam dessas pessoas jovens, empreendedoras, trabalhando e desenvolvendo tecnologia no campo para que elas possam também se desenvolver na cidade. Acho que esse é o casamento perfeito.